Eu já abriu o meu carro, recolhe o som Já tá tudo preparado, o livro tem a mão Me liga, me calma, que eu me faça festa Me liga, me calma, que eu vou adorar com essa canta Me liga, nós vamos pegar lá, que a gente cançou Uma loucada dança, olá, até o sonho Me liga, nós vamos pegar lá, que a gente cançou Uma loucada dança, olá, até o sonho Uma loucada dança, olá, até o sonho E hoje vai rolar, que a gente cançou Uma loucada dança, olá, até o sonho Uma loucada dança, olá, até o sonho Uma loucada dança, olá, que a gente cançou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL